Olá caros internautas que acompanham os meus tutoriais na minha playlist de tutoriais que eu até vou colocar aí na descrição embaixo deste vídeo para vocês não se esquecerem do caminho procurando lá um monte de tutoriais que eu tenho tá faltando organizar por assunto né mas eu ainda vou fazer isso prometo mas vocês vão encontrar vários vídeos que falam de dicas para tornar o sistema operacional Windows mais rápido seja o Windows 7 seja o Windows 10 não falo do Windows 11 porque ainda não instalei esse essa versão devido a recursos que eu não possuo na minha máquina são limitações de recurso que eu não posso então instalar o 11 mas deixando de papo de lado as dicas que eu tenho são várias né que vocês podem consultar e eu aconselho a aplicar todas elas tornam o seu Windows muito mais rápido e esse tutorial este vídeo é para apresentar mais uma dica importante para vocês vamos ao tutorial bom esse é um procedimento muito fácil de realizar simples e rápido vocês vem aqui na nossa lupa que está aqui ao lado do botão iniciar e vão digitar aí o botão iniciar 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 o botão e vocês dêem um clique então nessa faixa azul para abrir o editor de política de grupo pronto abriu o editor de política de grupo local nós temos aqui duas colunas né primeiro nós vamos aqui na a esquerda e vamos clicar em modelos administrativos aí do lado direito nós temos essas opções nós vamos dar 12 dois cliques na pasta rede e agora dentro desta nova lista de pastas nós vamos pegar a primeira aqui em cima que é o agendador de pacotes que os dois cliques também depois disso nós vamos agora dar dois cliques nessa penúltima da lista que limitar largura de banda reservável e abre uma outra janela que está ela e aqui então vem uma explicação é eu vou marcar aqui para deixar para vocês a situação que deverá se apresentar no computador de vocês quando abre essa janela o computador de vocês se nunca foi mexido nessa área vai estar com essa configuração só que aqui onde está escrito 0 pode estar escrito 80 o número 80 o número 80 como o meu já foi mexido não aparece mas em algumas máquinas aparece 0 também então tanto faz 0 ou 80 esta é a situação vamos ver o que está escrito nessa primeira cláusula determina a porcentagem de largura de banda de conexão que o sistema pode reservar esse valor limita as reservas de largura de banda combinadas de todos os programas vou repetir todos os programas em execução no sistema traduzido em miúdos todos os programas que vocês têm instalado no computador de vocês e que precisa de conexão com a internet eles não usam a banda larga todinha eles não usam a velocidade completa de conexão que você tem contratado com a sua operadora absurdo isso ele limita e limita para quanto aqui embaixo no segundo cláusula está explicado ele limita em 80% a sua banda de conexão e isso já é padrão olha aqui embaixo se você desabilitar ou não definir ou não definir essa situação aqui não configurado se você desabilitar ou não definir o sistema usará o valor padrão de 80% por isso que quando você abriu aqui às vezes pode aparecer 80% aqui isso pode aparecer 80% então isso é uma tremenda de uma palhaçada uma bobagem que não tem tamanho e eu acrescento então mais essa dica junto às outras como eu falei para vocês agora há pouco como que nós vamos fazer? é a coisa mais simples nós vamos clicar em habilitado e se continuar escrito aqui 80% vocês simplesmente apagam 80% e escrevam 0 digite no teclado o número 0 depois vocês clicam em aplicar importante hein? e depois vocês clicam em ok então é isso minha gente é só fazer esse procedimento que vai melhorar bastante nesse aspecto grato pela atenção de vocês até o nosso próximo encontro com mais um tutorial tchau pessoal tchau 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 E aí